Tomou posse hoje o novo ministro do turismo, Henrique Eduardo Alves. A cerimônia foi no Palácio do Planalto. Henrique Eduardo Alves assume no lugar de Vinícius Lages, que estava na pasta do turismo desde março do ano passado. Atualmente sem mandato, Henrique Eduardo Alves foi presidente da Câmara dos Deputados no período 2013-2014 e por 44 anos foi deputado federal pelo Rio Grande do Norte. A primeira tarefa é fazer o turismo cada vez mais uma agenda econômica, social e política do Brasil. A presidenta Dilma Rousseff afirmou que o novo ministro do turismo assume o ministério com um grande desafio, a realização das Olimpíadas e Paralimpíadas do Rio de Janeiro no ano que vem. Faremos novamente, como temos construído ao longo dos últimos anos, uma forte parceria. com a Prefeitura e o Estado do Rio de Janeiro, com o COBE e o COI, com todos os atletas do país e com a sociedade brasileira, nessa parceria em que juntos, tenho certeza, faremos mais uma vez os melhores Jogos Olímpicos e Jogos Paralímpicos dos últimos tempos. A presidenta Dilma Rousseff também disse que o trabalho do novo ministro do turismo passa pela consolidação do setor no país. O turismo é uma indústria, uma indústria não poluente, uma indústria rentável e de imensa importância para a geração de emprego, para a geração de renda, para a agregação de valor, para o desenvolvimento regional, enfim, para o crescimento do país. No Brasil, a indústria do turismo já responde por quase 4% do produto interno bruto e mantém cerca de 3 milhões de empregos diretos. Segundo a presidenta Dilma Rousseff, o turismo pode ainda ter um importante papel no reequilíbrio das contas públicas. Em especial nesse momento em que estamos realizando os ajustes na economia, ajustes para crescer. E que a indústria do turismo pode assumir um papel ainda mais relevante na retomada e na aceleração deste crescimento. Tchau. Tchau.